Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aline MBA. Eu sou o William Assola e estou muito feliz aqui de estar gravando esse vídeo aqui para vocês, ok? Na super dica de hoje sobre o LinkedIn, eu vou explicar aqui como você pode personalizar a URL do seu perfil. O www.linkedin.com.br, o seu nome no caso, como você pode personalizar ele para você ser mais facilmente encontrado nos mecanismos de busca da internet, seja no Google ou seja dentro do próprio LinkedIn ali, né? Você pode personalizar e ser encontrado de uma maneira mais fácil por quem quer que seja. Pode ser o seu nome ou pode ser a sua marca ou você pode ter um nome comercial que seja conhecido ou você pode usar isso para um branding, colocar a sua marca ali junto, enfim. Você que deve conhecer como você é mais reconhecido na rede e como você quer ser encontrado pelos mecanismos de busca, ok? Mas antes de eu explicar passo a passo para você aqui, eu quero fazer duas coisas. A primeira é pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, para você deixar o seu joinha aqui, deixar o seu like, quero dizer que isso ajuda muito o meu canal aqui e ajuda a visualização dessa dica para mais pessoas que precisam disso. Então, conto com você aí, se inscreve aqui, não custa nada e deixa o seu like aí. E a segunda coisa que eu gosto muito é roda a vinheta. Bom, vamos lá. Então, aqui eu abri o meu LinkedIn, fiz o meu login aqui, estou na minha tela. O primeiro lugar que você precisa ir é aqui no campo Eu, onde tem a sua foto. E aí você vai clicar em visualizar perfil. Clicou ali, vai aparecer aqui na tela o seu perfil, né? Sua foto de capa, todo o seu perfil aqui. Você vem aqui em cima, no canto superior direito, e clica em editar perfil público e URL. Aqui, além de você editar todo o seu perfil público, quem pode ver qual informação sou do LinkedIn, se é só primeiro contato, de primeiro grau, de segundo grau, enfim, pessoas que te seguem, você também pode vir aqui e clicar no alterar a sua URL personalizada, também aqui no canto superior direito. Você pode só clicar aqui no lápis, e aí você já pode mudar o final aqui, ó. Essa primeira parte, www.linkedin.com.br, você não consegue mexer. Mas aqui no final você pode mexer. Eu gosto de William Massola, além de ser o meu nome, claro, mas eu apareço nos mecanismos de busca do Google através disso, né? William Massola. Digamos que eu tivesse algum outro serviço, ou tivesse alguma marca, algum branding de marca relacionado ao meu nome, e eu quisesse colocar aqui qualquer outro nome, por exemplo, William Store, só um exemplo aqui, bem, né? Ou alguma outra coisa que fosse associada, assim, ao meu nome, né? Que eu quisesse ser buscado no Google ou no LinkedIn por esse nome, um apelido, ou alguma outra coisa conhecida, é só alterar aqui e clicar em salvar, ok? É assim que se configura a URL do seu LinkedIn, ok? Eu vou cancelar aqui porque a minha eu não vou mudar, ok? Você muda aqui o texto, salva, e você pode fazer isso quantas vezes quiser, ok? Não tem restrições de alterações aí. Use sempre a que vai te dar uma maior visibilidade e uma facilidade maior de ser encontrado na rede, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que tenha sido de grande valia para vocês aí, que possa ter ajudado você a mudar ali a sua URL, e que você seja mais facilmente encontrado no LinkedIn e que você tenha muito sucesso lá. Se essa dica foi boa para você, marca alguém aqui que gostaria de aprender isso ou encaminha para alguém esse vídeo aí para ajudar a pessoa, ajudar a divulgar o nosso canal aqui também. E se você quer aprender algo mais sobre LinkedIn, algo mais superficial, ou uma dica de ferramenta, ou algo mais a fundo, comenta aqui, deixa seu comentário aqui, que eu e minha equipe vamos responder a todo mundo e vou usar de base para preparar os próximos vídeos, ok? Fiquei com Deus, um grande abraço, fui!